Bom, eu realmente ainda tô como noob aqui e... Bom, eu recebi uma mensagem que aqui nessa casa eu vou resolver o meu problema. Ou seja, eu vou me ajudar a virar pro no Minecraft Pixelmon. Eu espero que seja a verdade, né, mano? Porque eu tô cansado aqui só com o Tepegizinho no level 5 e eu quero pegar pokémons muito bons. Então, bom, vamos entrar aqui. Bater na porta? Não, eu vou bater na porta não, eu vou sair entrando mesmo. Vou te fechar. Alô, alguém aí? Tá, pra cá não tem nada, deve ser lá por cima, né? Tem uma escada aqui, ó. Tá, acho que deve ser aqui. É, aqui mesmo. Rodinei? Eu acho que era ele que tava me chamando, né? Vamos conversar com ele. Então, você está procurando ficar mais forte? Eu tenho a solução pra você. Te darei alguns itens ao peso pra ficar super forte. Em troca, você vai derrotar um treinador que está me incomodando. E aí, aceita? Mano, eu aceito, Rodineizão. Relaxa, meu parceiro. Eu aceito tranquilamente, eu aceito tranquilo. Tá, mas e os itens? É nesse baú aqui os itens? Oh, olha só, mano. Ele me deu um pack de Master, um pack de Lucky Block, uma picareta e um Pokéfone, véi. Nossa, isso aqui já vai ajudar muito. Valeu, Rodinei. Depois eu volto aí pra ver quem que tá te incomodando e pra eu derrotar, tá bom? Agora eu vou abrir aqui e vou focar em capturar os pokémons mais fortes que der, filho. Então, bora que bora, filho. Bora que bora. Vamos começar a abrir aqui e vamos ver que pokémon que vem, hein, mano? Eu espero que venha alguns pokémons OP's. Vamos lá, ó. Nossa, já começamos com o pokémon OP já, mano. Já começamos com o Iveltauzinho, rapaziada. Olha só que sort que a gente já tá. Mano, isso é bom que a gente já tá com as fortes. Já começamos bem. Já começamos com o sortezinha. E GGzão, filho, ó. Vamos ver, ó. Dragosvish, não sei. A gente vai abrir esse pack de Lucky Block Pixelmon pra capturar os melhores pokémons. E depois a gente vai ver, hein, qual que vai ser os melhores pokémons que a gente consegue. Ó, Cobalion. Depois a gente vai fazer a pesquisinha mais detalhada em quais os pokémons que a gente pega, né? E aí, mano, a gente vai derrotar esse pokémon treinador pokémon que tá incomodando ali o Rodinei, né, véi? O Rodineizão, vamos ver quem tá incomodando ele. Mano, veio um outro de galera agora, véi. Realmente, estamos com a sorte aqui, hein? Queria falar não, mas até que a sorte está ao nosso lado hoje. Eu vou continuar abrindo aqui as Lucky Blocks. Ó, a gente, mano, o bom que ele deu muita Lucky Block. Deu um pack. Então vai dar pra gente fechar um timezinho pokémon muito fácil, rapaziada. Ou, agora veio um Solgaleozinho, ó. Vou capturar o Solgaleozinho. Tem uns pokémons aqui também, ó. Tipo o Raichu. É, mas se bem que é Rével é 38, né? Tudo bem, vamos continuar aqui abrindo. Ou, ó. Veio um Zeraourazinho aqui agora. Ainda faltam 40, hein? 40 Lucky Blocks. Então, mano, tem muita Lucky Block ainda pra gente capturar. Tem muito Pokémon, um Lucky Block pra gente abrir. Muitos Pokémon pra gente capturar ainda. Só tô tentando filtrar aqui os pokémons mais fortes que tem, tá, rapaziada? Tô no foco de pegar os mais fortes porque eu quero virar, mano, um Super Pro, tá ligado? E é isso. Então vou continuar abrindo aqui, ó. Kangaskhan. Nossa, veio um milhão de Magikarpos aqui. Boa, vai travar tudo, meu. Pisezinho, calma. Vamos lá. Continuar abrindo aqui, ó. 32. Já foi metade, hein, rapaziada? Já foi metade e a gente já capturou. Pô, bons pokémons aqui só com a metade. Eu espero que venha mais alguns, né? Espero que venha mais alguns pokémons. Tipo esse. Tipo esse. Tipo o Hashranzinho na nossa conta. Hashranzinho a gente gosta muito. Beleza, né? Hashranzinho a gente gosta muito. Mano, eu gosto muito o Hashranzinho, véi. É um dos meus pokémons favoritos. Ó, Registeel. Mas não vou capturar um Registeel. Crescelia. Crescelia é bom. Gosto. Então vamos aqui. Vamos, ó. Lapras. Lapras acho que dá pra capturar também, hein? Laprinhas. Laprinhas eu gosto. Bertki. Pentium. Mariam aqui não. Vamos lá, ó. Freelich. Beleza. Ó, Tanduros. Tanduros é bom também. Tanduros eu gosto. Faltam só 18, hein, rapaziada? Já estamos quase terminando de abrir um pack, véi. Estamos quase terminando de abrir um packzinho aqui, véi. Ó, Feraligator, véi. Feraligator é bom também. Pra gente capturar. Eevee. Beleza, vamos abrir aqui mais. Porygon. Lillipop. Mano, as últimas 10, hein, rapaziada? As últimas 10 aí. Vamos ver o que vai vir de sorte nessas últimas 10 aqui pra gente, hein? Vamos lá. Hum, Drogalge aqui. Acho que Drogalge é bom, mano. Drogalge é bom até. Venonete. Beleza. Tetaku, não. Tarminal vou capturar. Excadrill. As últimas 3, hein? Últimas 2, hein, rapaziada? Vou colocar uma do lado da outra e você vai abrir as duas. Oh, veio o Genesect no último, hein? Genesect é god demais, rapaziada, pra gente capturar. Fechou, então. A gente conseguiu abrir agora todas as nossas Luck Blocks. E vamos dar uma olhada aqui nos pokémons que a gente pegou, hein? Ó, temos bastante pokémons muito bons, mano. Nossa, vai ser uma escolha bem difícil até pra eu colocar aqui, véi. Mas bom, agora a gente tem que vir ali com o Velhote, né? Quem que tá incomodando ele pra gente derrotar numa Battles? Bom, eu voltei ali falar com o Rodisney e ele me deu mais um pouco dessas Luck Blocks aqui. Só que agora é Poké Luck, rapaziada. Então a gente pode ter muita sorte ou muito azar aqui na Poké Luck, né? Eu espero que a gente tenha sorte, então vamos começar a abrir aqui a coisa, né? Ó, começamos não muito bem com o Caterpie, mas ok. Vamos lá, ó. Beleza, ó. Ó, veio onde... Ó, veio aqui, ó. Veio o Celestelinha, pô. Celestelinha é bom, Celestelinha é ótimo. Gosto bastante do Celestela. Beleza, vamos continuar abrindo aqui até vir alguma coisa legal, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o Suicune também, da hora. Da horinha o Suicune, ok. Golbat, hum... É, 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 rapaziada. É, até que veio dois Pokémons bons, mas agora... Ó, de lendário, Darkrai, pô. Darkrai, Darkrai gosto. Darkrai é bom, Darkrai é bom demais. Gosto bastante. Vamos continuar abrindo aqui, ó. Vem um baú. Esse baú vem o Sunstone e Apple, beleza. Tá, né? Vamos continuar abrindo aqui, ó. Sivine, nada. Outro baú, nada. Beleza. Equipe Rocket, nada. Necrozma. Necrozminha. Necrozminha é pra gente também. Depois eu tenho que dar uma olhada em todos os Pokémons e ver quais são os melhores, hein. Tem que dar aquela olhadinha nela, aquela bizoiada nisso. É importante também. Vamos lá. Faltam seis, hein. Cinco agora, ó. Nossa, veio o pote XP aqui. Beleza. Silvion. E as últimas duas, rapaziada. Cressélia e Entei. Ó, veio outro Cressélia e outro Entei. Fechou. Então agora está na hora da gente voltar lá e vamos ver se a gente derrota, né, esse treinador aí que está enchendo o saco do Rodisnei, filho. Bora. Fala com o Rodisnei e agora a gente tem que voltar o treinador Pokémon que está enchendo o saco dele. E por incrível que pareça, é o Caps Reverso, né, Capsão Reverso. Você não para de encher o saco dos outros, véi. Mas bom, sem enrolação, vamos começar essa batalhazinha aqui porque tô sem enrolação pra tua, amigo. Ó, já começou com Arceus. Hum, Arceus, dá pra gente tentar dar um Dragon Pulse aqui. Será que esse Dragon Pulse vai fazer alguma coisa? Será que vai dar um daninho legal, maneiro? Ó, é, dá um daninho considerável. Vamos testar todos os ataques aqui, né, pra ver qual é mais efetivo. Eu acho que é a melhor coisa de se fazer. Deu um Crunch. É, o Crunch não foi muito legal, não. O Crunch não foi muito da hora, não. Fire Fang, vamos ver. Vamos ver o Fire Fangzinho aqui, ó. Também não foi... Ih, ele vai levar meu Rashman, véi, assim. Vai levar meu Rashman. Levou o Rashman, tá. Vamos soltar, então, o Cobalion agora. Porque o Cobalion, ele tem Double Kick, que é um ataque muito efetivo contra o Arceus, né? Aí, ó. Já toma. Nossa, mas esse Arceus, ele tá tancando, né? Esse Arceus, ele tá chatinho, véi. Ele tá tancando aqui os ataques, mano. Tá, nossa, ficou com dois pernas de vida. Filha da mãe. Tá, vou dar um Kick Guard aqui agora pra finalizar. Ele ainda me deu um ataque. Ah, Double Kick, vai. Aí, finalmente levamos esse Arceus. Agora ele puxou um Mewtwo. Hum, Mewtwo dá pra gente tentar aqui, mas eu acho que é. Então eu tenho que puxar o Aivelto contra o Mewtwo, que daí eu dou um Sucker Punch aqui e boa, ó. Sucker Punch, mano, Mewtwo é só puxar o Aivelto, a Aveltinha, que ele amassa. Aí, nossa, agora ferrou também, que ele puxou um Kyogre. Kyogre eu vou dar um Hurricane. Será que dá bom esse Hurricane? Hum, deu bom, hein? Hurricanezinha aqui foi interessante. Hurricanezinha aqui foi bom. Dá pra gente ficar usando esse Hurricane aqui até levar, filho. Até amassar. Calma, vamos lá. Boa, levamos. Agora o Raikazinha. Raikazinha por último. Hum, Sucker Punch, será? Ai, Sucker Punch dá muito dano. Nossa, deu Critical Hit ainda. Toma. Tome. Toma. Hum, matamos. E agora veio um Garchomp, mano. Garchomp, eu não tenho muita coisa pra derrotar um Garchomp, não. Hum, mas dá dano. Isso aqui dá dano. Isso aqui dá um dano. Isso aqui dá um dano muito bom, filho. Isso aqui dá um dano muito bom, filho. Ai, deu ataque errado, filho da mãe. Nossa, deu ataque errado. Mas calma. Ah, ele vai matar o meu, mas tá. Bom, dá pra gente usar o Cresselinha, né? Cresselinha. Ai, deu ataque errado de novo, velho. Olha aqui, filho da mãe. Mas tá bom. Dual Chop. Deu um daninho, deu um daninho. Dá pra gente usar o Psy Cut. Será que mata? Não matou. Tá bom. Não matou, mas dá pra matar. Dá pra matar, calma. Beleza, Psy Cut. Não matou ainda? Que isso? Que isso, Cresselia? Que isso, Cresselinha? Não, e usei o ataque do safe guard. Usei o ataque errado também, velho. Matou, tá. Ah, agora a gente usa um outro aqui e finaliza, né? Facinho. Se... É... Só que... É... Beleza. Beleza, foi. E por último, ele puxou o quê? Vou passar o level 10. Isso aí aqui é meme já, né? Aí virou meme. Virou meme. Beleza. Aí, ó. Foi. Conseguimos derrotar. Sobrou dois pokémonzinhos nossos ainda. Eu achei que seria um pouco mais disputado, mas foi bom, mano. Foi da hora. Foi da hora. Não foi tão difícil. Foi legal. Mas é aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam desse grande desafio nosso de ficar noob a pró, mano. Agora a gente tá pró, né? Agora a gente tem ali, ó. Pokémonzinhos muito prós. Heshwam, Ivelton, Cobalion, Moltres, Cressel e Genesect. A gente era noobzinho, a gente tava com um pokémon só. E o Rodisnei ajudou a gente e a gente ajudou ele, né? Então foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal, é muito importante. Valeu, falou. E eu fui, né? Obviamente. Até a próxima.